Vamos chegando aqui pessoal na feira do cavalo de Campina Grande quarta-feira 29 de novembro, vamos registrar aqui mais uma feira de cavalo burro, jumento aqui tem de tudo pra vir pra vocês aqui, meu patrão, como é que tá o patrão? Hoje trouxe um jumento, todos quatro machos, novidades, novidade que isso aqui tá em extinção rapaz, eita rapaz, quem foi criado em cima de um desse sabe né, eu mesmo fui eu sei como é que é, pode vender a conta patrão, a combinar né, preço aqui é a combinar, agora são bons, já manso, já, já manso aí pessoal, olha esses dois aqui são bonitos aí, tem resto de lugar pra comprar um só pra deixar ele lá, porque o cara não pode ir dando cria né, pois é rapaz, é aí ó, antigamente todo mundo aqui no CIM tinha um dois, hoje ninguém tem mais não, hoje acabou, primeira mesmo, coisa rara aí pessoal, primeiro obrigado meu chefe, boa feira e boas vendas, então tá aí pessoal, primeira mesmo, vamos pro carro, bora jovem, e aí, pra vender esse pôrdo, tem preço, aí ó, pôrdão bonito, conta esse pôrdão, aí ó, aí, bonito né, aí ó, 800 reais o pôrdo dele aí ó, coisa bonita aí ó, valeu garotão, obrigado, obrigado, deixa eu ver esse carrozinho pra vender, mônica de, mônica de cela, carroça não, só de cela né, galope, baixeiro, passadinha, passada pouca né, preparar ainda, conta ele quanto? 3 mil né segunda muda já? já tem segunda muda já né é passar pra frente né é porque pra ter um carro tem que estar andando é é bonitão aí primeiro obrigado né Jefe na hora mesmo é isso chama pra cá arrudeia vai meu jovem não pode vender esse carlinho não dá um giro nele pra gente pra gente ver a qualidade aí ó quanta esse carlinho padrão? 3 mil arriadinho ele é o que de campo? só de passeio passeio né? 3 conto aí show mesmo obrigado meu amigo valeu esse podinha pra vender? é uma podinha né tem muda já? 2 anos e meio quanta é ela? 800 a pedida né 800 aí a pedidazinha só tem ele hoje pra vender? isso também farreado ou 100? só ele só ele só quanto? 1 mil mil conto e esse pretinho também? quanto? 7 cento é um carlinho? é um carlinho também 7 cento aí a polinha primeira muda aí novinho valeu obrigado meu amigo valeu tem um lotezinho aqui pessoal tem um lotezinho aqui pessoal o que é meu? o que é meu? pega mais alguns por aqui dependendo de seu magro realmente 8 mesmo aqui nesse escala ali pra vender patrão pra vender tá vendendo tá vendendo? 2,500 2,500 selado selado ela é o que? de campo? de passada né? passada assim aí 2,500 valeu amigo obrigado tudo bom opa tem um bonito aqui pessoal esse tá arrumado é uma égua beleza pura? conta essa égua 2,500 2,500 né? mojada tá mojada já? 6,5 já um calado de raça agora arrumada aí ó aí a cria dela vai ser a primeira ou ela já deu já? segunda cria segunda cria novinha ainda segunda cria pessoal aí arrumada toda arrumada aí ela é do passeio não é é mansa é mansa né? é mansa agora tá solta né? tava solta né? tava solta 6,5 já né? é 6,5 tá perto né? quanto meio? é 11,5 é 11,5 né? é 11,5 então tá aí ó arrumadinha toda a primeira famosa dá um porro bonito o pai é de raça né? de raça aí dá um porro aí uma porra primeira aí ó foi bola valeu meu patrão valeu meu amigo obrigado pra prazer você a hora rapaz esse carro tu sai desse carro não sai de pé com esse bicho que eu tenho que fazer esse bicho esse carro famoso oi? esse carro famoso famoso sai de Rijão Vaniagra é Vaniagra tu tem hoje troquei mais ele trocou troquei agora é bonito ele é de que vaquejada Vaniagra de passada de passada né? a mangalaga né? é a cheira aí de passada mangalaga Giovaniagra aí trocou mais ele foi Vaniagra troquei mais ele trocou mais ele né? toda semana dá uma trocada toda semana toda semana aí ele tá no Rio é aquele do Rio que tu falou né? ele gosta dos carralinhos gosta gosta aí tá sério só tem esse magão aqui agora o de vaquejada esse aqui é de vaquejada esse é quanto Vaniagra 1100 1100 pega a carroça Vaniagra de carroça que esse é muito arrastado e é Vaniagra aí tá rendo é o pessoal não cuida né Vaniagra aí ó quanto aí Vaniagra 1100 1100 né 1100 aí ó só ajeitar ele né Vaniagra botar no coxo botar no coxo bota no coxo da raçãozinha ele se recupera tá aí ó cadê o meu irmão? uma vez não hoje não valeu valeu obrigado irmão tá hora valeu amigo é isso aí pessoal essa é a feira do cavalo de Campina Grande cavalo burro jumento já vou pedir pra você que não é inscrito no canal se inscrever deixar aquele like pra tá fortalecendo nosso trabalho e a gente vai encerrando aqui agradecendo a nossa parceria com a prisma posse uma empresa de perfuração de coxo residindo em Campina Grande atendendo três estados paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte perfura até 150 metros de profundidade devido aí até em 10 vezes no cartão falando também da granja de suíno azeven lá você encontra suíno disponível todo o tempo pronto para o abate ou se você preferir o suíno já abatido você tem seu mercado seu açougue sua venda quer comprar suíno para revender é na granja de suíno azeven vamos arrochar hoje atualizar esses preços aí baixou também em Gualgado ou não? hein seu filho abaixou em Gualgado ou não? tudo na promoção tem promoção é promoção deixar o contato seu filho aqui pessoal se quiser entrar em contato com seu filho usar rei é só falar com ele aqui diretamente seu filho vamos falando dos preços hoje aí rapaz eu vou o seguinte aqui tudo é na promoção louro de primeira qualidade sola luminal 85 reais 85 completo 165 olha aqui ele é custo de promoção promoção forro a partir de 50 reais esse de 80 bota de 65 na promoção é promoção bota promoção chucai chucai esse de camalaou 110 reais quero ver se tem de avaca é esse aqui de 35 e aí varia uma maleta de couro pra guardar dinheiro guardar ferramenta guardar tudo queijo rapadura pra dar rapuzito de 190 80 e 70 aí tem aqui os arrei aqui pra arrei pra carroça de burro selinha de 100 reais chama selinha e aí peitoral de 70 cabeçalha de 60 e aí vai aí aqui tem as montazinha calça de vaca de couro 125 milona 75 aí é 65 já viu falar do reforço aí a foge 120 120 milona 40 bisaco de couro 100 reais 100 reais vamos para a cela lá para dentro vamos para si calça de vaquejada caixa de vaca 280 200 eu venho caça de calça de vaquejada vamos aqui para dentro pode escolher ó babó eu freguei babó cabeça de corrente a partir de 70 reais conjunto de cordão primeiro na promoção 150 mil melprego 150 sim feitural rei da boa de 165 e de 80 a remata o pai de 30 e aí se ela sobe então paixela meu filho ela de primeira qualidade a 460 na promoção essa se chama a cela especial mas trabalhar não soube trabalhado 760 aí só bola aí tem de 280 tem de 220 tem de 350 chapéu de couro chapéu de couro primeiro caminhoneiro 45 de couro 80 disse 75 bonde é 55 do de tradição 200 anos 70 disse 60 e essa mantona bonita aqui se vê manta de 150 reais ó essa é bonita ó 100 ali o curso de boda a partir de 60 reais ó tem caneleira caneleira de 75 na promoção capa 160 ó é com o seu apito dos arreios capaçada primeira 95 e 65 da outra primeira de luxo e para que mais aqui tem mais coisa boa capa de celular baía de revólver de banhão de sandáculo pra criança é com o seu apito dos arreios é contato aí pessoal seu apito dos arreios ó entre em contato aí diretamente com seu pires falou seu pires tudo bom tudo de boa qualquer coisa que procure pires dos arreios na hora chegado e queimada na hora seu pires valeu vambra